Fala galera, beleza aqui? Fala Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje, mano, vamos tá matando aqui mais um fugitivo no caça-recompensa, tudo bem? Só que é diferente, no vídeo de hoje eu estou testando o bandoleiro no nível 130, tudo bem galera? Já postei no canal anteontem testando ele no 110 contra o fugitivo, ontem postei testando no 120 contra o fugitivo e hoje eu mandei ele pro 130 e a gente vai testar então ele aqui no 130. Vocês viram aí que ele deu 600 e poucos milhões de dano, né? Na verdade, quase 700 milhões de dano no ataque que eu dei ali agora. Eu tô reiniciando o jogo pra usar aquela estratégia lá, né? De quando a gente reiniciar o jogo tem mais chance dos nossos monstros usarem os ataques corretos, tudo bem? Mas vamos ver se a gente consegue matar esse fugitivo, se não aparece um José Vargas pra roubar, né? Como vocês viram no último vídeo. E vamos ver o que vai dar aqui, galera. Vamos ver o dano. Já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra quando chegar vídeo novo você ser notificado, tudo bem? Galera, só passando pra lembrar da live quinta e sexta-feira dessa semana, tá bom? Quinta a gente vai gastar 800 tickets de convocação azul, que são aqueles que tem muita chance de vir ancestral e vão fazer Thailish também se der tempo na live de quinta. Ah, e sexta nós vamos gastar 17 mil tickets brancos. É 17 mil na convocação. Se não vir nada, eu vou quebrar tudo ao vivo. Então, espero vocês quinta e sexta dessa semana. Devo começar a live umas 6, 6 e meia da noite, 18 horas, 18 e 30. Não percam a nota, vou lembrando vocês durante a semana. Não percam que essa live vai ser brabíssima. Nós vamos pegar ancestral ao vivo, eu tenho certeza. Vamos ver aqui, ó. O primeiro hit, ele vai ganhar triplo de dano, né? Tranquilo. Não esquece de se inscrever, galera. E não esquece da live quinta-feira e sexta-feira, 6 horas da noite, 6 e meia, por aí. Gastando os tickets de convocação. Então, ó, 501 milhões de dano no hit, tá? 501 milhões de dano em um hit. E aí, no segundo hit, ele dá mais uns cento e poucos milhões de dano. Isso aqui, galera... Ah, nem vi, foi tão rápido, perdi. Mas isso aqui, galera, é com ele no nível 130, full X de força, ó. 662 milhões de dano. E se vier toxinas, aumenta em 50% esse dano aqui, tá? Então vai bater uns 1 bilhão, na verdade. Vamos ver aqui. Ah, eu esqueci de iniciar o jogo. É isso que acontece quando eu não reinicio o jogo, galera, ó. Seus bichos usam ataques tudo errado, ó. Quer ver? Ó, quer ver? Ah, deu dano zero também. Ah, mas tá tranquilo. Pra vocês verem. Ah lá, usa os ataques tudo errado, ó. Recarrega. É uma treta, tá bom? É uma treta. Então tem que reiniciar, senão seus bichos começam a usar ataque errado, tudo bem? No último vídeo que eu postei aí, vocês me deram também a dica, né? De tá usando o chifre de cridar no geogelato pra remover o dano zero, caso o fugitivo aplicasse dano zero na minha equipe. E deu certo, tá? Muito obrigado a quem comentou aí, quem sugeriu eu usar o chifre de cridar no geogelato, tudo bem? Deixa eu comprar a resistência aqui. Mano, eu tenho que matar esse bicho, ó. Senão eu vou sair no prejuízo. Vamos ver aqui se o nosso dano volta. Eu quero testar com toxinas, mano. Quanto de dano que vai dar com toxinas, velho? Tá muito de... Eu não tô conseguindo aplicar toxinas no bicho. Olha lá, deu combustão. Mas toxinas a gente não consegue. Vamos ver qual que vai aplicar aqui agora. Fogo infernal. Não aplica toxinas de jeito nenhum. Não sei por quê. Não consigo. Tem que ter muita sorte de aplicar toxinas, velho. Mas tá lá, ó. Tá lá, mais 160 milhões de dano. Esse é o dano dele no 130, tá, galera? 662 milhões essa média aí de dano, tudo bem? Vou reiniciar o jogo aqui. E outra coisa, galera. Eu ainda posso aumentar esse dano se eu ativar o guardião de runa, né? Que aumenta em 10% a melhoria das runas. E eu tô usando só duas runas de força em equipe, tudo bem? Na minha equipe. Se meu georgelato e meu geconi estivessem um pouquinho mais upado, eu já poderia usar duas runas de força em equipe em cada um. Vocês estão vendo aqui, ó. Que eu tenho que usar duas runas de velocidade individual neles. Porque senão eles ficam mais lentos que o meu bandoleiro. É, mas se eu upar eles pro cento e... Se eu upar ele um pouquinho, eu já consigo colocar outra runa de força em cada um. E aí aumenta mais ainda a força do meu bandoleiro. Caraca, foi muito dano aqui, cara. É, acho que foi o dano normal, véi. Acho que não veio toxinas, não. Eu tô com medo de alguém roubar, véi. Só que ao mesmo tempo eu quero ver com toxinas quanto de dano que dá. Ah, não veio toxinas. Beleza, não veio toxinas. Já vou reiniciar o jogo aqui antes que alguém roube. E mais uma vez a gente não consegue então ver quanto de dano que nós conseguimos com a toxinas. Mas é fácil ver. A toxinas aumenta o seu dano em 50%. Então você pega 50% de... De 662 milhões, né? Que foi o dano que a gente causou. Você vai ver ali que vai dar uns 330 milhões. Aí você pega 6... Caraca. Nossa, alguém quase roubou. Aí você pega 660 milhões. Mas... Beleza, finalizamos. Mais os 330 milhões. E você vai ver aí que vai dar uns... Quase um bilhão, né? 990 mais ou menos. Em média, né? 990 milhões de dano com toxinas com ele aqui no 130. Praticamente... Ó, veio especial, mano. Caraca, mano. Veio especial. Vocês viram? Deu 534 milhões de dano. Mas infelizmente não deu pra ver aqui o limite. Porque a gente já matou o fugitivo. Quase que o José Everest rouba, galera. Vocês viram um pouquinho de vida que o José Everest deixou o fugitivo? Mano, a gente teve sorte aqui que ele não roubou, velho. Senão vai quebrar tudo. Mas é isso. Continuar aqui. Receber os prêmios. Mais um fugitivo derrotado. Muito dano, tá bom? Muito dano mesmo. E agora a gente tem o Bandoleiro no nível 130. Ele vai me ajudar nesse caça. E também ele me ajudou em outras coisas também, tá bom? Já vou mostrar pra vocês. Nesse caça aqui eu ainda tenho 2 dias e 12 horas pra aproveitar ele, né? Porque aí no próximo caça provavelmente ele não vai ser tão forte igual ele até agora. Então ele não vai ser tão útil. Mas é um bom monstro o Bandoleiro de qualquer forma. Ele pode ser útil pra Caverna de Ascensão também e pra alguma guerra. De resto, acho que ele vai ficar mais pra coleção aí. Mas, ó, ele me ajudou nisso aqui também. Agora eu tenho a Sigrid e ele 3 estrelas. Eu peguei essas recompensas. Se eu tiver os 2, 4 estrelas eu ganho essas recompensas. Mas é bem difícil ter os 2, 4 estrelas. Mas com o Bandole, eu consegui muito baú de runa 9 a 10. Olha lá, 20 baús de runa 9 a 10. Vou abrir esses baús, tem muita chance de vir em runa 10 que eu tô precisando. Então vai me ajudar, tá bom? E é basicamente a mesma coisa que aconteceu com o outro bicho, o Mad Caltry. Que veio no caça recompensa passado, né? Eu opei ele, só que eu opei ele só até o 120. E basicamente eu não tô usando ele mais, tá bom? Porque ele serviu só pra que ele caça. No máximo aqui ele vai servir pra quando tiver algum bicho de água e tudo mais. E for abominação de preferência. Mas também não vai ser grande coisa. Mas de qualquer forma, upamos o Bandoleiro por 130. Ele tá causando esse dano aí que pode ser aumentado ainda mais se eu ativar o guardião das runas. E também se eu upar o meu gecone. Como eu falei pra vocês, upar o meu gecone e o meu georgelato, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. O Bandoleiro, ele tá com 15.708 de velocidade no 130. Com essas runas. E com essas runas aqui, o georgelato tá com 18.255. Mais rápido, né? Que é o que tem que acontecer. Só que se eu tirar essa runa de velocidade dele, ele fica com 14.497. Aí ele fica mais lento que o Bandoleiro, tá ligado? Agora, se eu upar o georgelato de nível, aí ele fica mais rápido. E aí eu consigo usar duas runas de força em equipe no georgelato. E a mesma coisa com o gecone. Se eu upar o gecone, eu consigo usar duas runas de força em equipe nele também. E aí vai aumentar muito mais a força do meu Bandoleiro. E a gente vai causar mais dano, tá? Mas por enquanto... Por enquanto, tamo assim, né? E até agora eu não vi nenhum toxinas, tá bom? A toxinas, pra quem não sabe, vem dessa armadilha aqui. A armadilha de vulcânics que, ao fim da rodada, aplica uma tortura aleatória no inimigo. E aí tem chance de vir toxinas. Quando você dá toxinas, você causa mais dano. Só que até agora, não consegui ver qual é o dano do Bandoleiro 130 com toxinas. Mas, pelas contas que a gente deu, que a gente fez, vai ser em média aí 990 milhões de dano. Praticamente um bilhão de dano, né? Em um hit, né? Em um ataque no fugitivo. Então, é top pra caramba, tá bom? Então, testamos o Bandoleiro no 130 aqui. Pra vocês terem uma ideia do dano dele, tá bom? Eu não vou upar mais. 130 aqui é o limite. E aí, falando nisso, eu tô aqui agora com 726 frutos nórticos. E eu vou juntar esses frutos nórticos pra upar a Abinassa. Que vai vir no evento de procriação na próxima temporada. Inclusive, juntem fruto nórtico pra ela. Ela vai ser muito boa, principalmente pra Coliseu. Muito top. E pra caça também. Pra quem não tem muita variedade em caça. Vai vir uma monstra muito boa pra todos os caças. Não só pra um ou pra outro. Pra todos. Ela vai vir em evento de procriação na próxima temporada. Então, junta fruto nórtico pra upar ela. Pelo menos por 130. Eu vou upar, tentar upar pro 130, né? Do 100 pro 130 são... 1.900? Deixa eu ver. 500? É 1.900 fruto nórtico. Eu tô com 726. Então, né? Não vamos conseguir mandar direto pro 130. Mas aí a gente vai upar aos poucos. Tudo bem? Mas junta aí pra ela. Que dá bom, ok? E não esqueçam da live, galera. Quinta-feira, 6 horas, 6 e meia mais ou menos. Nós vamos gastar aqui esses 800 tickets azuis. Que tem muita chance de vir ancestral ou coisa boa. Vamos gastar ao vivo. E talvez, se sobrar tempo, fazer uma Thayelist dos Míticos Alpinos da primeira e da segunda temporada. E na sexta-feira, um dia depois das 6 horas, 6 e meia, provavelmente eu começo. Nós vamos gastar esses 13 mil tickets brancos, tá bom? Nós vamos gastar tudo na sexta-feira. Esses 13 mil mais esses 4 mil que eu vou pegar aqui no Coliseu, tá? Esses 4 mil aqui que eu vou pegar no Coliseu. Então, vai dar mais de 17 mil tickets brancos que nós vamos gastar na live de sexta. Que eu devo começar umas 6 horas, 6 e meia também. Enfim, espero todos vocês. Antes de finalizar o vídeo, não esquece do likezão que ajuda demais. Se inscreve, ativa o sininho. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até o aqui. Valeu. Falou. Fui.